Adrián, o substituto do Diego Costa, fuzilou a trave do José Pinto. Coque deu sequência, a ligação com o Vila, vem a bola cruzada, o Adrián ajeita, parece o Coque desmarcado, livre. Ele estufa a rede do Barcelona e o placar está aberto no Vicente Calderon. Um para o Atlético de Madrid, zero para o Barcelona, Coque número seis. Que começo de jogo espetacular, golaço do Atlético que mostra fome.